Pois é, irmãos, nós somos cantais Guerreiros Evolutionarios Positiva e Breixão De dentro dos gaitos surge uma nova tribo Há um ritmo ganga e derrubando o maligno Os vampiros e os lobos que querem atacar Consumindo fome e guerra nessa terra Oh, tchá, tchá, tchá Clamamos a sua força pra poder resistir Guerreiros revolucionários é força positiva Eu falei, ei, 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 ei Guerreiros revolucionários, positiva e brechando Guerreiros revolucionários, positiva e brechando Vai e brechando, vai e brechando É positiva e brechando Vibration, positiva e brechando É positiva e brechando Come on, come on, come on De dentro dos gaitos surge uma nova tribo Essa aqui Há um ritmo ganga e derrubando o maligno Os vampiros e os lobos que querem atacar Consumindo fome e guerra nessa terra Oh, tchá, oh, tchá, tchá, tchá Clamamos a sua força pra poder resistir Guerreiros revolucionários é força positiva Guerreiros revolucionários é positiva e brechando Não, 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 não Guerreiros revolucionários é positiva e brechando Vibration, vibration Vibration, positiva e brechando É positiva e brechando Come on, come on, come on Guerreiros revolucionários é positiva e brechando Pois é, irmãos Nós somos gangai, 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 gangai Nós somos gangai, 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 gangai Ganai, gangai, 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 gangai Obrigado.